Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera Dessa vez aqui com um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que vocês vêm me pedindo bastante para me mostrar meu KD e essas coisas Então vou estar mostrando aqui nesse vídeo, vou mostrar também as configurações de controle, configuração de áudio, no que eu mexo aqui também, minhas classes padrões Então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça velho de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando aí demais no crescimento do canal e também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream e vídeos dos demais KD também, é claro, beleza? Vamos começar aqui galera mostrando as minhas classes padrões, beleza? As classes aqui que eu tenho montado Vou passar uma por uma e se você tiver alguma dúvida e quiser ver, você pausa o vídeo Minha primeira classe aqui, eu costumo organizar galera por tipo de classe, eu começo pelas SMG, a primeira classe que eu tenho aqui é a CUDA Depois eu tenho aqui de VMP, de Evil, de Resorbac, de KN, de Manowar Aqui tem uma LMG que eu estava terminando de upar, outra LMG também que eu estava terminando de upar E aqui está a KRM né, que vocês estão ligados que eu estou trazendo o episódio da nossa série em busca da Dark Matter E estamos pegando aí, terminando né, as kills aqui com a KRM galera Vocês podem perceber também que os perks normalmente são os mesmos, a única coisa que eu mudo é que quando eu acho necessário colocar Alguma mira na arma, eu tiro o sobrecarga e coloco a mira lá, a única coisa que muda é isso, beleza? Então está aqui minhas classes Vamos mostrar agora aqui, não é tão interessante aqui, mas dá pra gente ver também aqui ó Os desafios, nada disso aqui galera, que eu tenho aqui, eu parei pra liberar tá? Então, tudo que eu tenho aqui foi jogando normal e foi liberando Pode ver que eu tenho mais desafio completo dos zombies Joguei bastante zombies pra poder pegar a camuflagem, aquela hex né cara Antes de mostrar meu cardê, eu vou mostrar pra vocês aqui a configuração do controle Bom galera, a sensibilidade que eu uso aqui é a 9 tá? E a única coisa que eu mudo aqui no controle galera, é aqui no esquema de botões Em vez de atirar nos botões de trás, no R2 e no L2 né, mirar e atirar Eu uso o invertido, então é que nem se eu estivesse jogando no PS3 né Miro no L1 e atiro no R1, a única coisa que eu mudo é isso Eu deixo isso aqui sempre ativado, porque os caras falam aí no vídeo que a galera está me escutando Não, então eu deixo isso aqui ativado e os caras não me escutam E eu também entro na pare quando estou gravando vídeos E aqui no áudio galera, a única coisa que eu mudo aqui Que normalmente aqui em pré-definições de áudio vai estar isso aqui ó, Mix Trey Arc Eu boto aqui em reforço de agudo, isso aqui ajuda a tu escutar os passos dos inimigos um pouco mais fácil Acho que daqui era isso, deixa eu ver, aqui não tem nada pra mostrar Aqui também não Então vamos aqui ao quartel, mostrar aqui o que vocês querem ver Bom, as medalhas aqui não tem tanta importância assim em mostrar galera As principais vocês já estão vendo ali, eu ainda não tenho nuclear Eu tenho apenas um brutal, vocês podem ver ali também que eu joguei pouco BO3 Cara, eu tenho apenas 2 de ali, quase 3 de jogo E galera, quando está lagado o Black Ops 3 eu não jogo Então por isso que eu estou em prestígio baixo e pouco tempo jogado Se está lagado eu não jogo Eu não passo raiva jogando pra não me estressar com o jogo Bom, aqui não faz tanta diferença mostrar né Eu não tenho nuclear ainda, então vocês podem ver ali Vamos aqui agora, aqui que é o que interessa Meu KD está ali ó galera 2,73 de KD Meu KD de vitória está um pouco baixo Está 1,72 Porque é bem complicado de jogar no Black Ops 3 Cara, pra quem tem KD alto É muito difícil Eu acho que até meu KD de vitória está muito alto Pelo fato da dificuldade que é no Black Ops 3 Por que é que é difícil? Quando tu tem KD alto O Atriar que bota os piores caras pra jogar no teu time Então normalmente tu tem que carregar o time nas costas Então é bem complicado de manter um KD de vitória alto E eu não jogo em pare né cara Normalmente eu jogo solo quando eu estou jogando Então acho que está bom né cara Minha pontuação por minuto ele está 363 Está razoável Lá no Black Ops 2 era 450 se não me engano No Black Ops 3 acho que os mapas são um pouco maiores também Então isso dificulta Mas está aí velho Aqui era isso que dá pra mostrar Agora a gente vai aqui Vou mostrar o da arena primeiro Olha galera, aqui eu não joguei arena Não joguei nenhuma vez ainda Então não tem nada pra mostrar aqui Pra quem tem curiosidade Eu não gosto muito de jogar galera Modos que são com objetivo Eu prefiro matar mais Porque jogar sozinho Jogo que tem objetivo Tu precisa do time E eu só me estresso cara Com time ruim Então vamos lá Vamos ao que interessa aqui Vamos começar aqui pelas armas As armas mais usadas aqui A minha arma mais usada aqui Vocês podem ver que é a KN 44 né Estou com 3000 kills aí com ela KD de 2,35 A segunda aqui é a Manowar Yakuda Eu ainda não testei todas as armas ainda Eu acho Deixa eu ver se tem alguma Que eu não tenho nenhuma kill aqui Eu ainda não testei muita coisa do jogo galera Muita coisa do jogo eu ainda não testei Pelo fato de eu ter jogado pouco né cara Porque a conexão do Black Ops 3 ainda está instável Não está lá aquelas coisas Então quando está lagado como eu falei Eu não jogo velho Vamos aqui no Specialist O que eu mais usei aqui foi o pulso de visão O segundo que eu mais usei aqui foi o foco de combate E o outro aqui é o aniquilador cara E o que eu estou gostando de usar mais agora É esse aqui cara A foice Eu estou com KD de 2,92 aqui com a foice Eu não Na primeira tentativa que eu tentei usar Eu não gostei muito Achei que estava meio ruim Mas agora eu decidi dar uma chance para a foice aqui E tem se mostrado muito bom cara Muito bom especialista Então está aqui Eu ainda não testei todos Tem uns aqui que eu não tenho nada Eu não testei muita coisa do jogo ainda Granadas aqui eu não uso também Vocês viram minhas classes ali Que eu não uso nenhum tipo de granada Não sei porque tem kill aqui Deve ser porque eu não usei aquelas classes Para padrão Quase que não saiu O especialista aqui que eu mais usei É claro né cara O AV Vant aí né cara O streak melhor do jogo Na minha opinião cara O AV é muito bom Eu sempre gosto de usar o AV O segundo que eu mais usei aqui Foi o espectro Ataque relâmpago E o reps Usei 41 vezes o reps aí Olha a KD do reps cara 4,68 O bagulho mata pra caramba Lightning strike É um que eu gostava bastante Usar no black ops 2 Apesar de eu já ter usado bastante Ele aqui no black ops 3 Cara ele está bem ruimzinho Vocês podem ver que o meu KD É de 1 com ele cara Spectro aqui também é muito bom A combinação que eu mais uso galera É o AV Spectro e reps É o que eu costumo usar Eu tenho aqui 5 hertz Eu não costumo usar Para vocês verem que eu não tento Pegar nuclear porque eu nem uso isso aqui Eu gosto de matar cara E tem uns aqui que eu nem testei ainda Tem muita coisa que eu tenho Para testar aqui ainda Modo de jogo né O que eu mais gosto de jogar É mata-mata E um que eu mais gosto de jogar Também é friforal Mas eu ainda não Não parei para jogar aqui No black ops 3 Joguei muito pouco Vocês podem ver Aqui tem modos que eu não joguei também Então está aqui Para vocês verem que o meu KD de kill No dominação é maior Que no mata-mata Que eu mais gosto Mata-mata eu gosto Porque galera É mais fácil de levar o time nas costas E eu fico puto Eu uso muito rage Quando o time Quando o time afunda Então Mata-mata é mais de boa De jogar Bom galera Eu acho que era isso Placariz de líder Vou mostrar aqui Estou em primeiro Entre meus amigos aqui Contra todos aqui Eu joguei pouco Então acho que era isso Vamos ver se tem alguma coisa aqui É não tem mais nada Para mostrar galera Dá para mostrar um pouquinho Dos zombies aqui Para quem curte zombies E tem interesse Está aí minhas Estatísticas dos zombies O mapa aqui Shadow of evil Eu tenho round 45 Nader Russian Shishins Que eu não sei o nome Como é que se fala Round 36 Nader Giant 34 Galera Então está aí Velho A arma mais usada aqui É a KN Pistolinha Acho que era isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí Já sabe Deixe aquele like O favorito para ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário O que vocês acharam Desse vídeo E se vocês querem Que eu traga Do Black Ops 2 Galera Tem bastante pessoa Ainda que joga Black Ops 2 Inclusive inscritos Pedindo para mim Trazer do Black Ops 2 Então se você quiser Que eu traga Mostrando as mesmas coisas Aqui Minhas classes padrões Minhas classes padrões Meu KD A arma que eu mais uso Os streaks Comenta aí Eu quero do BO2 Ou comenta alguma coisa assim Para eu poder saber Que vocês querem E que eu traga aí Nos próximos dias Beleza Só lembrando cara Que se você estiver vendo Esse vídeo pela primeira vez Aqui no meu canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever Pois assim você vai estar ajudando aí Demais No crescimento Do canal Beleza Acho que eu mostrei tudo galera Então Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret Eu vou me despedindo por aqui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho